Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por você, canal 28.1, fale para seus amigos, a Tamires está lá na TV UP, canal 28.1, daí o vizinho fica sabendo, o vovô fica sabendo, então acompanhe o trabalho da Tamires. Hoje no programa nós teremos a Silvia Ribeiro Martins, vice-presidente da Casa da Paz. Assunto muito doce, muito gostoso, saboroso, bolo de Santo Antônio. Eu já estou com uma pequena amostra aqui de bolo, que eu já comprei aqui para o pessoal da TV, né? Então eu falo do bolo e depois os meninos vão tomar o seu café e se deliciar com o bolo. E estou torcendo, tem uns que já estão namorando, então se ele achar a medalhinha, então ele já vai casar. Então ele já tem a namorada, está comprometido, sem problema nenhum. E quem não tem namorada ainda, vai arrumar uma namorada e esperamos que eles não deixem a gente aqui na TV UP. Caso, mas não vou embora. Ok, gente? Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. Em nome de Cooperativa Se Crédito e Quem Coopera Cresce. E a nossa cooperativa é Vale do Piquiria BCD Paraná, São Paulo. Conosco, doutor Augusto Legnani Neto, doutor Caio César Gazin, doutor Paulo Igor Rauhen, todos os especialistas do Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. E tem mais especialistas aí chegando e nós estaremos falando para vocês. E conosco também, Della Rosé, que me veste. É uma honra para mim poder estar vestindo novamente Della Rosé e seus acessórios. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com a Silvia. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Secred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Secred que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural Então já estou aqui com a Silvia Ribeiro Martins E ela estará falando, é claro, do bolo de Santo Antônio Gente, os meninos vão comer bolo hoje, hein? Vão se fartar, né? Tudo bem contigo, Silvia? Tudo bem, Tamires? Um grande prazer estar aqui novamente com você Nós ficamos muito alegres de ter você por aqui E também fazendo o nosso trabalho social Divulgando o que há de bom e de melhor na nossa cidade De um arama aqui no Paraná Silvia, eu... Aqui o bolo que ela trouxe Eu pedi para ela trazer 15 15 embalagens, né? 15 bolinhos E, gente, vocês acreditam que uma embalagem dessa custa 5 reais? É inacreditável Vamos falar do bolo, Silvia? Vamos falar do bolo Fala, Silvia, como é que é feito esse bolo, hein? Gente, você olha aqui A calda que tem É leite condensado Leite condensado Tem creme de leite aqui também, não? Não É uma calda que nós preparamos, né? Com leite e leite condensado Somente Não tem mais nenhum aditivo Pois é Teve gente aqui na TV que já comeu bolo, né? Esse ano E achou medalhinha Então ele está muito feliz Ele disse que vai arrumar uma namorada e vai casar Com certeza esse ano Então tá bom Nós desejamos a sorte pra você Silvia, então Bolo já está à venda Já Nós começamos a produção dia 20 de maio Estamos fazendo um dia assim Um dia anão 20 de maio já Já Nós já fizemos mais de 3.500 E eu deixei o freezer lá praticamente vazio E aí nós temos alguns dias pela frente, né? Quantos bolinhos, mais ou menos, você já vendeu? Você já tem essa ideia? Quando que você já faturou de bolo? Desde maio? Ou você não começou a vender em maio? Foi agora Começamos logo em seguida Começamos a fazer Já começamos a vender Nós já fizemos Passou um pouquinho de 3.500 3.500 A nossa meta pra esse ano era 4.000 Mas eu acho que nós vamos ter que aumentar um pouquinho Isso é bom, né Silvia? É porque É bom, mas tiveram o normalhar dobrado Malvado Esse ano Normalmente a venda do bolo de Santo Antônio É até no dia de Santo Antônio mesmo É 13 de junho Passou o dia e o pessoal esfria Se sobrar um pouquinho, sobra Mas esse ano a paróquia antecipou a festa junina Que geralmente era mais pro final do mês Lá pra São João São Pedro, né? Vai ser agora, no final de semana Logo após o Santo Antônio Então nós vamos esticar o Santo Antônio Até na festa da igreja Que vai ser... O Santo Antônio é na quinta É, foi Quinta-feira Quinta-feira Então nós vamos ainda amanhã e depois Na festa lá do Santo Antônio Na chave do propriedade do Socorro Nós vamos estar lá com o bolo Então essa semana ainda temos que fazer muito bolo Aonde vocês vêem a Silvia Ribeiro Matiz Pode saber que tem bolo Agora nesse dia Ai, comigo mesmo Comigo mesmo Deu falar assim de trabalhar dobrado É bom É cansativo, gente É muito cansativo Só que também terão recursos, né? Pra vocês, a administração da Casa da Paz Porque é preciso de muito, gente Muito É E esse ano nós vamos direcionar Pra manutenção mesmo ali da Casa da Paz Com o gasto que a gente tem ali com as crianças, né? Que é uniforme, é lanche, material escolar Os professores, transporte, tudo isso Porque você lembra que nos anos anteriores A gente estava naquela luta da construção, né? Esse ano nós não estamos construindo ainda Ainda, porque ela adquiriu o lote do lado, né? Já está assinado o contrato com a construtora Já Semana que vem já devemos começar Mas daí a gente parte pra outra promoção E o bolo do ano que vem com certeza vai pra construção Mas esse aqui é pra manutenção com as nossas crianças E também, Tamir, já faz sete anos Que nós vendemos essa mesma embalagem pelo mesmo preço Cinco reais Então, a nossa margem esse ano Vai ser bem reduzida, bem simbólica Mas é que a gente quer que todo mundo aproveite, né? Curte essa data E conheça a Casa da Paz, né? Então o bolo é uma forma Quantas e quantas pessoas foram lá Nesses últimos dias, nessas duas semanas Que não conhecia a Casa da Paz Não sabia onde era E foi lá pra buscar o bolo Então ele não deixa de ser um marketing, né? Vamos dizer assim Que as pessoas conheçam o nosso trabalho Conheçam a nossa sede E saibam do voluntariado E saibam tudo que é feito lá As pessoas chegam lá e falam Nossa, eu não sabia que isso aqui existia Ainda, Tamiris, 23 anos Nós comemoramos agora em maio E as pessoas ainda dizem que não conhecia a Casa da Paz Pois, que pena, né? E o bolo de Santo Antônio é tradição da Casa da Paz É, desde o início, né? Já faz mais de 20 anos que é feito Nesse valor também Claro que o valor era diferente Mas, gente, cinco reais Pra um pedaço desse de bolo É E as coisas subiram-se absurdamente Eu sei É só ir no mercado Quem vai no mercado sabe Tem alguns produtos Que assim, não é muito do meu costume, né? E eu fui comprar Eu levei um susto O leite, por exemplo Que eu quase não uso Quando eu cheguei no mercado Tá mais que o dobro Do que eu imaginei que era Então, o custo De um pedacinho desse É muito alto Porque é leite condensado mesmo Coco, leite e o pandelon Então, não tem nada Todo produto de primeira linha, né? Tudo de primeira Muito bom E o que mais que você gostaria de deixar aí Pro pessoal de casa, Silvia? Além de convidar aí Vão na igreja Quem não conseguiu Na Casa da Paz Que vão na festa, né? Na festa Olha, todos os dias Após as missas Tem missa diária Às seis e meia Na quarta-feira Tem missas três horas Final de semana Tem sábado às sete Domingo às oito da manhã Dez e meia Sete da noite Todas as missas Tem bolo lá Ao final da missa E tem na Casa da Paz E tem lá no nosso bazar Lá na Avenida Rio de Janeiro Então, facilita, né? Pra pessoa estar aí E buscar Já que você falou do bazar Na Rio de Janeiro Como que está? Como que foi as vendas agora? Que você fez a garagem Bazar na garagem Melhorou as vendas Melhorou o bazar na garagem Financeiramente Ele não significa muito Porque é um real A peça Então, mas é assim É uma forma Da gente também Estar contribuindo Com as pessoas, né? Pessoa com menor poder aquisitivo A pessoa que quer comprar Pra fazer uma doação Então, a um real E é assim Eu sempre gosto de frisar Não é descarte São roupas boas, né? É pra gente dar uma Aliviada no nosso estoque Que é bem alto Nós temos muita Muita coisa pra vender Então, uma vez por mês Ali pela primeira semana Entre 6 e 10 12 do mês Mais ou menos Esse mês foi dia 8 A gente faz o bazar na garagem Por um real Então, foi muito bom Você vê Você imagina De um em um A gente vende mais de mil reais Então, é bastante pessoas São bastante pessoas Beneficiadas, né? Mas deu pra Aliviar um pouco o bazar? Ah, sim É? Ah, mas mil peças Não faz nem cócegas Nossa, gente Imagina só Então, como que está o bazar É, e agora a gente já colocou Roupa de inverno, inclusive Aí, ó Um convite pra vocês Fazerem mais uma visita ao bazar Porque tem roupas de inverno Tem roupas de inverno Nós estamos com umas bijuterias Maravilhosas Semi-joias Que uma pessoa fez A bênção de nos doar Sabe? Então, coisa bonita mesmo De qualidade Roupas de frio Roupas de marca Roupas novas E semi-novas, né? Mesmo as que são usadas Elas são todas selecionadas Antes de ir pra Arara Que ótimo Mais alguma coisa aí, Silvia? Que você queira deixar aí pro pessoal? Agradecer imensamente As pessoas que estão colaborando Com esse bolo, sabe? Voluntárias, né? Algumas A gente esse ano Teve uma redução No número de voluntários Eu te falei, né? As voluntárias estão virando vó E aí fica difícil Vão cuidar dos fundos Os netos Os netos Mas a minha equipe se superou Aquela meninada Novatas As mais velhas As médias Não importa A equipe técnica Todo mundo foi pra linha de produção Porque é uma verdadeira linha de produção A gente trabalha no mínimo Com dez pessoas Ao mesmo tempo Começa lá Uma no ovo Uma na batedeira Outra no forno Outra cortando Cada um fazendo Outra na calda São no mínimo dez pessoas Trabalhando ao mesmo tempo E a minha equipe se superou Minhas funcionárias Deram um show De colaboração Então fica aqui De coração Meu agradecimento a elas Que Deus abençoe vocês aí Essa turma da Casa da Paz Que faz e acontece Gente que faz E então Procurem A Casa da Paz Você quer deixar o número de telefone Ou só o endereço? Não, posso deixar Bom, o endereço da Casa da Paz É Rua Mimosa 3172 No Jardim Panorama Tem no Bazar Que é na Avenida Rio de Janeiro 4453 Ali pertinho da Praça Japão No Santuário de Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Após as missas Todas as missas E o telefone O meu é 998027102 E o da Casa da Paz 999760543 Ótimo Sabe por que eu pedi Até para que ela deixasse o endereço? Claro que tem muitas pessoas Que já tem por costume De comprar um bolo de Santo Antônio Da Casa da Paz Mas os empresários também Tem alguém de aniversário aí Já faz um pedido aí Para a Casa da Paz Fazer o bolo então E levar na empresa E todo mundo Toma aquele café gostoso Com bolo bem saboroso Silvio, muito obrigada Pelo carinho e atenção Sempre E eu como sou madinha Da Casa da Paz Então eu tenho que fazer Minha parte Até que fica tudo certo Nossa, muito obrigada Nossa gratidão eterna a você Eu que agradeço E o programa da Tamires Vai para o apoio cultural E volta já Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre Poupança no Sicrede que é premiado Tem sorteio semana mais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar Gente eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Obrigada pelo carinho E atenção de todos Quero agradecer a Sicrede Que está conosco há 20 anos Doutor Augusto Legnani Neto Há 18 anos E com vários especialistas No Oftavita Hospital Oftomológico Da cidade de Moarama Aqui no Paraná Beijos e abraços Que Deus abençoe a todos Eu volto a qualquer momento Em nome de Tela Rosê Tchau, tchau Olá pessoal Tudo bem com vocês? É o programa da Tamir Chegando mais uma vez E sempre trazendo novidades Hoje minha entrevistada Será a doutora Mariana Gasperin E nós estaremos falando Sobre chás, vitaminas e etc Tudo bem contigo minha amiga? Tudo ótimo e você? Bem graças a Deus E daí doutora? Milagre não tem É bem complicado A gente tem um grande lobby Hoje de reposição de vitamina Para tudo quanto é coisa Todo mundo repõe vitamina Polivitamínico, vitamina D Vitamina B12 Agora também está na moda E sem nunca ter dosado na vida Para ver se é baixo ou não Tudo O excesso É prejudicial É prejudicial Então eu vou dar o exemplo Só da vitamina D Porque a vitamina D Assim, do Covid para cá Virou moda para emagrecer Para imunidade Para tudo É bom Realmente Quando a gente fala de deficiência A pessoa que tem um déficit da vitamina Ela vai ter vários problemas Então ela vai ter Pode ter osteoporose, osteopenia, raquitismo Pode ter alterações Hoje já tem até alguns estudos Que falam que a pessoa que tem deficiência De vitamina D Tem uma chance maior Se ela tem a genética Para desenvolver até a esclerose múltipla Eles falam Tem estudos que mostram isso mesmo Mas o que acontece com a vitamina D em excesso Cálculo renal Deposita cálcio no rim Cálcio nas artérias Então se você não tem necessidade de reposição de verdade Isso pode te fazer mal também E isso as pessoas não entendem Acho que porque é vitamina Sempre vai fazer bem E não é assim Todas as vitaminas em excesso Elas vão Elas podem atingir um nível tóxico E fazer mal para algum órgão Ou até para o organismo como um todo E isso é uma coisa que as pessoas Não têm de ser alimento Às vezes E aí vê Ah, a vitamina agora O bom é tomar magnésio Aí começa a tomar magnésio Sem nunca ter dosado Você vê se tem ou não deficiência realmente Ou se é grupo de risco Então, por exemplo Existem pessoas Que elas não têm uma deficiência de vitamina D Mas elas são um grupo de risco E elas precisam fazer reposição E essa avaliação Ela é do profissional da área da saúde Ele vai saber te falar Então, por exemplo Tenho pacientes que têm doenças do fígado Que têm um risco de Deficiência de vitamina K De vitamina D E aí a gente faz a dosagem seriada Às vezes a gente repõe Mas são pacientes que são de grupos de risco E aí nesses grupos de risco A gente vai atuar Paciente que bebe bebida de álcool Tem fator de risco Para a deficiência das vitaminas do complexo B Do grupo B Então a gente vai individualizar De acordo com aquilo que aquele paciente tem De doença de base Se tem alguma doença Se não tem E tem que fazer dirigida a reposição Então não existe uma vitamina que é boa Para todo mundo Porque a deficiência A alimentação Ela é individual Então assim O vegetariano Ele não ingere carne Ele tem um risco maior de deficiência Por exemplo De ferro É uma alimentação mais fraca Vamos falar assim É que assim Tem restrição Todo mundo que tem alguma restrição De algum grupo alimentar Ele vai ter tendência A ter uma redução da absorção De X elemento da dieta Então quem não come nada de verdura A gente sabe que por exemplo Vitamina K Ela está nas verduras verdes escuras Entendeu? Até às vezes o efeito do remédio muda Dependendo da alimentação da pessoa Das medicações que a gente usa no dia a dia O efeito do anticoagulante muda Dependendo do hábito alimentar Então Isso é uma coisa que é um problema hoje Porque as pessoas vão Tomam polivitamínicos aleatoriamente Às vezes sem ter nenhuma necessidade Às vezes repõe Já peguei paciente no consultório De ele tomar três polivitamínicos Que tinham a mesma coisa E fazer super dosagem Já peguei paciente com nível tóxico de vitamina D Ele tomava um polivitamínico Com vitamina que tinha todas E tinha vitamina D inclusive Que pode ficar intoxicado, lógico Pode E tomando mais Um tanto de vitamina D Toda semana E você fala Ah, o médico passou? Não, não passou Ou então o médico passou Mas você falou para o médico Quando ele te prescreveu Que você estava tomando já esse Esse, esse, esse Aí é uma outra coisa Que os pacientes não fazem Vai na consulta médica Se não lembra todos os remédios que toma Leva os remédios Leva as receitas Eu só sei, leva o nome de tudo Tem que levar Porque a gente às vezes esquece de falar E às vezes você está usando duas vezes a mesma coisa Não só de vitamina De medicação mesmo Às vezes tem um nome diferente Daí a hora que ele te passou Ele passou um nome fantasia a outro Você não lembrou na hora Não falou Às vezes tiver Ele acaba tomando dois ou três medicamentos Que é a mesma coisa A mesma coisa às vezes faz mal ainda para o corpo Toma dose acima do que a gente precisa Às vezes toma dose tóxica até da medicação Da vitamina e tudo E assim, lembrar Que melhor do que a gente repor vitamina É a gente se alimentar bem Pode ser que mesmo a gente se alimentando Em alguns casos Precisa de suplementar Sabendo dosar bem o prato Você está com todas as vitaminas do prato Todos os dias Alimentação balanceada Variada Na dúvida Buscar a orientação do nutricionista Do nutrólogo Para ajudar Se tem E aí assim Quando a gente tem um paciente Que ele não tem nenhuma doença Ele não tem nenhum fator de risco Ele está fazendo déficit de vitamina E pode acontecer Aí a gente tem que ver O que está de errado Será que realmente não tem nada Vou dar um exemplo De paciente do consultório O paciente veio com uma osteoperose Paciente super jovem Nossa E déficit de vitamina O paciente tinha uma doença celíaca E não sabia E aí fazia déficit de absorção Então não é comum Da gente ver Paciente que não tenha problema de saúde De repente não tem absorção das vitaminas Por isso que a gente tem que sempre Procurar orientação do profissional de saúde Para ver se realmente tem Se realmente tem E depois não resolveu Voltou a ter Espera aí Vamos ver o que está acontecendo Será que não tem alguma outra coisa Será que não tem uma doença super baixa De estudo Subjacente Às vezes tem Então a gente tem que ponderar Tem que individualizar Tem paciente que às vezes tem que fazer uma dieta Que tem uma restrição de proteína Por exemplo Que não pode ter o excesso ali Por exemplo Doença do fígado Então o paciente que tem doença do fígado Dependendo do tipo de proteína Que ele vai ingerir Ele pode desencadear a encefalopatia Se for em excesso Então tem que ser uma coisa Que seja balanceada E que seja saudável Eu vou te deixar à vontade Para você concluir o nosso assunto Que foi bastante interessante Eu gostei Então assim É aquilo A gente não pode se deixar levar Pelo que está na moda Tomar muito cuidado Bodismo Bodismo Então A saúde é o nosso bem mais precioso Então A gente precisa fazer Aquilo que a gente realmente precisa fazer Então Se você acha Ah, estou tendo muito cansaço Estou tendo algum sintoma Que acredito que possa ser Por um problema Um déficit de vitamina Procura um médico Faz ali a dosagem dos exames Faz as dosagens das vitaminas Que forem necessárias para você A gente tem as dosagens ali Por faixa etária O que precisa O que não precisa Pelo tipo de problema de saúde que tem Ou que não tem E aí É um profissional da confiança Que você tenha Que ele vá te prescrever O que realmente você precisa fazer E é isso Muito obrigada Por receber a equipe do programa Da Tamires Mais uma vez Você é um amor Saco Te quero muito bem Muito obrigada mesmo E lembranças para a família Obrigada Obrigada pela Pelo convite Por estar Podendo Assim Compartilhar um pouco mais disso Que é uma coisa que a gente vê Cada dia com mais frequência E que Vai ser um problema Dentro em breve Já está sendo um problema A gente vê Já repercussões disso No nosso consultório No dia a dia Até com pessoas Da nossa própria família E que vem crescendo muito A níveis alarmantes A automedicação O uso Dessas soluções milagrosas Que com a facilidade Da internet Com a facilidade Da informação Nem toda informação Tem qualidade E isso é uma coisa Que é de difícil De discernimento Então obrigado Por esse espaço Para a gente estar falando De informações de qualidade Informações reais Para a população Sempre junto com você Sempre vamos deixar No que cabe a nós Nós estaremos Procurando sempre profissionais Para levar informações importantes Para todos vocês Obrigada por você ter acompanhado O programa da Tamires Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Um abraço Muito obrigado Pelo carinho e atenção E até a próxima Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Não é só dinheiro